Seguinte, Anton comeu demais, mas ai não, ele decidiu nadar. Que bom que o amigo dele, Gambo, respeita a água. Ele aprendeu como salvar o amigo. Vai no meu sinal. Ai não, o que eu faço agora? Primeiro você grita por ajuda. Tá bom, alguém pode me ajudar? Não. Ok, agora inclina a cabeça levemente usando a porta dos dedos. O que eu tô fazendo aí, o bumbum? Cadê a cara dele? Agora respire cinco vezes na boca dele, deixando o pé de cair entre as respirações. Agora cruza os dedos, deixe os braços retos e faça frita com pressões no peito dele. Não tá funcionando, o que eu faço? Primeiro você chama ajuda. E quando você continua fazendo respirações na boca, ela é tentativa de ressuscitar. Como é possível? Eu sou o único que acha incrível, ele ainda tá vivo? Ele deve ter um bom sistema imunológico. Cara, ele tava morto. Sabe quando você nasce? Pois é, ele tava assim, mas ao contrário. Ah, quem ia querer voltar pro campo de repolho com toda aquela terra e minhoca? Não, Mané, ele voltou a viver. E eu tenho que descobrir como. Leia-me. A gente devia perguntar pra ele. Devia ter dito isso antes da gente matar ele cinquenta vezes seguidas. Vamos pra casa dele, tenho que descobrir como isso funciona. Beleza, vamos ver o que tá acontecendo. Mano, tem alguma coisa acontecendo. Ele tá lá, tá bem de novo. Tá usando o bigode. Não, calma, ele tá de batom. Caramba, tem dois dele e eles estão se mexendo. Ah, são os pais dele. Deixa eu ver aqui. É de estourar os miolos. Como é que pode isso? Isso só pode ser algum truque. Temos que fazer igualzinho a eles. Então eu vou ter que usar bigode e a gente vai, tipo assim, se beijar? Não, que só pra constar, seria eu quem usaria o bigode. Eles fizeram alguma coisa no botão antes do Anton sair. Eu acho que era um pra esquerda, um pra direita e aí quatro e meio. Acho que esse tá meio queimado. Ele merece uma despedida digna. Tchau. Tchau. A gente devia tentar três e meio. Talvez ele ainda esteja meio cru. É, nós fizemos o Anton. Como vamos chamar ele? Um, dois? Um, dois. Demais. Nós temos o clone vivo do nosso amigo. É, depois de espionar ele. Espionar ele. Tchau. Tchau. Tchau.